Aê, vem geral, vem geral, vem geral família, só quem tá vivo aí nesse domingão Geral tá vivo, geral tá vivo, joga a mão pro atuque, isso é batalha da Chico Geral tá vivo, geral tá vivo, joga a mão pro atuque, isso é batalha da Chico Ganhar é a minha missão, por isso que o Carlos é tranquilão E eu tenho uma obsessão, é sempre contra a minha própria razão Tá ligado, desse jeito nós faz, por isso que a gente é eficaz Então vira um atleta, se não corre tanto, fica pra trás Deixa que eu volto no beat, parceiro, quando eu rimo é mais que um depósito Você tem a sua razão, e eu encontrei o meu propósito Tá entendendo? Mano, que eu faço fim Às vezes eu tenho outras ideias, mas o propósito é ser MC A razão e o propósito é a mesma coisa, e vê se convém A diferença é quando você faz por quem e por quem Aê, parceiro, sabe por quê? Eu sigo minha intuição Eu sou invicto, junto com a minha convicção Isso que cê fala é uma mentira, porque agora eu faço R.A.B Propósito pra mim é buscar, razão pra mim é querer Cê tá entendendo isso? Hoje você já perdeu Por isso na base você sempre perde, mano, e por isso você esqueceu Querer? Tá ligado? Um dia isso vai ser nosso O querer é o que eu peço, mas eu faço o que eu posso Aê, parceiro, sabe por quê? O Klaus é inteligente Você não tá usando a mente, isso é o presente Deixa que eu volto no bicho, tranquilo, por isso que agora eu deslizo Você faz o que cê pode, e eu faço o que eu preciso Essa é que a fita, meu mano, você tá entendendo ou agora cê perde Eu sempre vou além do que eu posso E não sou nerd Você não é nerd, graças a Deus, tá ligado? Tenho experiência, não faça levada nerd Eu sou flexão de consciência, tá ligado? Eu vou falando e eu vou te falar Parceirão, o querer não é só o esperar Só que quando rima, mano, pra mim Quando rima, cê é um loque Na verdade, você falou de nerd Quando rima, cê não é papadoc Pra mim, eu me sinto Thor Porque a área é de Ragnarok Claro que eu sou um nerd Porque minha mente é muito mais avançada que o Steve Jobs Barulho Pessinho hoje Aê, rapaziada, abraço aí com vontade de quem começou Pra quem terminou Barulho para as imagens de Klaus Computado indiferentemente Barulho para as imagens de Nicolas É isso, um a zero Nicolas, mas tudo que vai Aê, rapidão Nada pode ser a frente aí, geral Daquela forma, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais, chega mais Aê, vem geral com a mão com o álcool Só quem tá vivo aí, certo, tá ligado? Quem não bate na mãe, quem não rouba o dinheiro aí dos seus pais Tá ligado? Daquela forma Bem geral, bem geral É isso Aê, ê, ê Aê, ê É um momento É um momento Que bem Oh, oh, oh Oh, oh Aê, 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 aê Só me si bravo fazerикado Hoje o pistão virou o meu vício Mata esse cara na Chico Mata esse cara na Chico O MC Bravo foi da Cissado, hoje o freestyle virou o meu vício Mata esse cara na Chico, mata esse cara na Chico Deixa que eu volto no beat tranquilo, você tá ligado que isso é essência Hoje você já vai entendendo, por isso que agora não mostro minha crença Sabe por que que você vai perdendo, quando eu rimo uso inteligência Porque eu falei que eu sou o Steve Jobs, aqui no QI, dinheiro é só consequência Tudo é consequência, tá ligado que o verso aqui consome Eu sou diferente, eu sou o Klaus Jobs, eu tenho trabalho até no meu nome Tá ligado, vou seguindo assim, e eu sei qual é o meu dia de conquista Quando eu acordo cedo, vou no enredo e eu vou atrás Deixa que agora você perde pro Nick, por isso que eu causo seu fim Quando eu rimo só falo em terceira pessoa, pra nunca esquecerem de mim Pega a visão, mano isso pra dizer, porque eu mostro meu RAP Quero ver o que você tem pra dizer Eu tenho pra dizer, eu só posso correr, tá ligado que agora o Klaus está mais estreito Realmente é em terceira pessoa, porque nessa frase eu sou o real sujeito Aí parceiro, vamos seguindo, sabe por que agora vou fazer improvisado? Porque o Klaus pode virar até um exemplo pra quem foi doutrinado Você fala até de correr, me sinto uma Ferrari porque eu piso fundo Então é melhor você acelerar, porque eu vou ativar o meu modo turbo Sabe por que que você vai perdendo? Por isso que eu não me iludo Sou uma Ferrari com 3.000 cavalos de 0 a 100 em 3 segundos E tá ligado? Nessa rima você foi idiota Em 3 segundos é eu fazendo esse verso E você indo de contra a derrota Ele aqui é uma Ferrari? É mentira, você se ofusca O que adianta? A carcaça de uma Ferrari Sendo que o motorzinho é de fusca Qual o problema do motor? Ser de fusca Por isso que essa é a vertente Em 3 segundos você faz seu verso Em 1 segundo eu mudei sua mente Pra melhor, pra o que você puder adquirir Papo reto, você não tem metade do meu QI Mudar minha mente, isso é mentira Porque o Klaus é implacável A minha mente pode ser frágil Mas ela não é maleável Tá ligado que eu sigo aqui na sessão Eu faço a improvisação E minha mente vai ser manipulada logo pela sua mão Terceiro, 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 terceiro Vamos confirmar na votação então Muito barulho pra esse round Naquela ordem, moça de quem começa e abre a quem terminou Muito barulho pra nas rimas de Nicolas Como tá tudo diferentemente Barulho pra nas rimas de Klaus É isso, certo? Aê, quem que é o terceiro de qualidade? Gritar Suggie Suggie Vem geral com a mão pro alto e solta o beat DJ Vem geral, vem geral, vem geral Quero ver, quero ver Cadê, ó? Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Chega aí, chega aí, chega aí, ó Vem geral, vem geral aí, ó Domingão, Sérgio, Batalha da Chico Brava E a vibe de nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa vibe fica foda Jogue suas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem geral, vou, vou, vou Mata ele, caralho Mata ele, caralho Chega de caralho Chega de caralho Vou, 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 lá Tá ligado? Desse jeito eu faço meu verso Eu peço até desculpa Que nesse momento eu tava disperso Mas cê tem que entender sua fé E não dá uma pala de mané Porque a vida é uma água forte Tem que ter fé pra poder ficar em pé Tá ligado, parceirão? Sabe por que você vai pedir ajuda? Eu sou uma estátua de sal E não sou mares que me derruba Eu vou seguindo assim Sabe por que? É ascensão Quando você se enxerga em ruína Por favor, faça construção A coisa é simples Parceirão Na frente, se não a mela Porque a oportunidade é uma porta fechada Tá difícil, é só abrir ela Você tá falando até de mar Quando rima na sua construção Deixa que eu volto no beat tranquilo Meu mano, cê sabe sua evolução Eu vou te batendo Mostro todo o orgulho da nação Você tá falando até de mar Michael Phelps não faz nada Quando nada com mar de tubarão Pega a visão Mano, agora cê perde Hoje esse cara já vai perdendo Porque você é um nerd Você falou, pediu desculpa Sabe que eu vou causar seu fim Você pediu desculpa Piroeiro Abaixa a cabeça pro seu assalto Abaixa a cabeça Tá ligado que agora vou além Minha mãe me ensinou Não seja foda Mas nunca abaixa a cabeça a ninguém Tá ligado que você quer rimar comigo E não tem a proposta Tá na fé Você é jacaré No mar de pireã Sem nada de costa Me chamaram até de que mimaram Por isso que agora eu jogo no osso Você não abaixa a cabeça pra ninguém Mas se levantar cê sabe que é pescoço Mas não arranca o pescoço Sabe você é sequela Mas não arranca o pescoço E se cê mosca arranca sua traqueia Kimimaro Mas que me amaro Tá ligado que você aqui já cai O rap tá correndo aqui no meu sangue Eu vou falar que é um BK Genkai Aê parceiro Seu verso é prematuro E o Klaus nem tá rimando Tão a séria Os cara perde e vai puxar Naruto Claro que não meu mano Pra mim você é todo frustrado Eu não puxo essa cita meu mano Porque quando rima você é aliado Você falou até de KK Genkai Pra mim você é o arrombado Minha KK Genkai do gara Que quando eu rimo Sinto minha mãe do meu lado Tá ligado? Desse jeito então Não desanda Tá ligado que nem Shikamaru Calma, tô andando na sombra Mas o que que adianta? Na minha frente você compete O gara Não, você é diferente Você é uma marionete Deixa que agora você perde Por isso eu mostro seu fi Claro que você é o Shikamaru Vai ser sempre a sombra dos seus amigos Pra ele subir Cê tá entendendo meu mano? Quando cê rima você é uma piada Claro que você é o Shikamaru Pro seus amigos subir cê é uma escada Aê rapaziada Barulho pense alto Naquela ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho para cima de Klaus Tô botando indiferentemente Barulho para cima de Nicolas É isso Klaus Preste uma aplausa Bota